Bom pessoal, aqui vai ser um vídeo bem curto, bem explicativo, porque o Prime Diz é bem fácil de mexer, aqui é a interface do site, e aqui é os bets nossos, todas as apostas e apostas de alto valor, como vocês podem ver aqui o cara ganhou 300 MBTC, aqui o cara ganhou 1 BTC e meio, 200 MBTC, o macaquinho nos perturbando aqui, aqui nós temos 2.000 satoshis, nossa torneira iniciamos com 200, conselho para quem está iniciando, aqui nós temos o nosso total, então quando chegamos a 1 BTC aqui, nossa torneira volta normal, como dito lá no blog, no começo aqui, para quem está começando, quando você cria a sua conta, você automaticamente vem aqui no seu profile e troca a password, troque a password, senão você não vai conseguir entrar uma segunda vez na sua conta e terá que fazer outra, para os iniciantes aí que vai entrar com 500 satoshis, o ideal é colocar aqui em 90, e aqui a gente tira esse 5 daqui, coloca um 0, e colocamos aqui em 10, aqui em 10, aqui em increment bet on lows, eu vou colocar 900, para a gente não perder aqui, mas geralmente eu deixo em branco, para o acúmulo da falsete, ali a gente perdeu 100, ganhamos 1, não estamos ganhando nada, porque estamos apostando 1, então a gente vai aqui, tirar daqui, aqui, e colocar o 10 como a gente tinha dito, então a gente ganhou mais 1, ganhou mais 1, ganhou mais 1, ganhou mais 1, né, então dessa forma aí pessoal, ó, vê que dá-se muito, quando você tiver apostado 1, será liberado aqui o chat, para você enviar o dinheiro para a sua segunda conta, você só clica aqui, no nome da pessoa, no caso é a sua segunda conta, que você estará em outro navegador, e chip user, chip user, aqui você coloca o valor a ser enviado, e envia, no caso a gente não vai enviar nada, né, você precisa de ter 50 mil satoshis, mais 1, então, não peçam aqui nada para os outros, jogos, jogos, seus próprios MBTCs, e este aqui é o Prime Dis, somente o informativo aí, para vocês, ficando por aqui, tchau, tchau.